Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro As Cores na Arte. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu curto isso de interagir com as obras. E esse livro aqui é um verdadeiro convite a isso. Por quê? Porque a autora propõe uma série de atividades. Vou mostrar aqui para vocês. Então ela conta um pouquinho, né? Então, por exemplo, ela discorre sobre as primeiras civilizações, a ser utilizada as cores, como elas faziam para extrair as cores dos materiais, né? Minérios, argila. E depois ela propõe uma atividade. Nessa primeira aqui, eu vou até mostrar para vocês, que é uma das que eu gostei muito, né? Talvez o leitor e a leitora já tenham feito isso na escola, mas eu particularmente fiz questão de refazer, né? Então vamos lá. Há cerca de 300 anos, Isaac Newton foi o primeiro físico a explicar a natureza da cor conforme as regras da ciência. O físico apontou um feixe de luz branca para um prisma e descobriu que ela se dividia nas sete cores do arco-íris. Então aqui, mais à frente, ela conta, né, a autora, que as folhas, por exemplo, são verdes porque difundem as ondas dessa cor e absorvem todas as outras. Ou seja, o verde volta para você, leitor e leitor, através da luz, né? E as outras cores são absorvidas. Uma maçã parecerá vermelha para nós porque irá dispensar as ondas vermelhas e absorver todas as outras. Bom, então vamos lá. Seguindo aqui, ela propõe a atividade, né? Recorte um círculo de cartolina branca de aproximadamente, ela coloca aqui 10 centímetros, eu fiz um pouco menor, vou mostrar para vocês. Dividam em sete partes iguais, né? Nas cores do arco-íris, né? Vermelha, laranja, amarela e tal. Depois você coloca um cordão e faça girar bem rápido. Então está aqui o exercício, né? Quando eu vi essa imagem aqui, até trouxe para você, leitor e leitor, me lembrei dessa banda que eu gosto muito, né? Da capa desse CD aqui, né? Então trouxe aí para mostrar. Então vamos lá. Eu fiz a engenhoca aqui, ó. Então vou girar aqui para vocês. Então o leitor e leitor estão vendo as cores aí. Eu vou dar a corda aqui, né? E nós vamos ver que vai ficar branco a imagem aqui, ó. Então vou soltar, né? E aí, conforme vimos aí, fica realmente branco, né? E segue toda a leitura, né? Ele faz aí umas aquarelas. Então o leitor e a leitora, tem uns textos muito bacanas. Vai se utilizar muito de lápis de cor, guache, se quiser, né? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês agora. Então ela faz uma explicação, dá a característica de cada pintor. E depois tem uma atividade que ela passa aí, ó. Para exercitar isso aí, esse aprendizado, né? Então são atividades que ela coloca ao longo da obra aqui. Muito legal. Ao final, ela tem um pequeno currículo e biografia dos pintores, né? Monet, Matisse, Vasari, muito legal. Ela fala aqui também, as cores, né? E ela fala aqui do Ultramar, que era um pigmento azul escuro, que era extraído de uma pedra semi-preciosa, né? Que era uma pedra caríssima, né? E me remeteu a um outro livro que eu também tinha lido, que eu fiquei encantado, que eu coloquei logo aqui atrás, ao fundo, que eu fui vermir. E nessa obra, o professor, o aluno, o professor conta para o aluno que o verdadeiro pintor criava suas próprias tintas, né? Suas próprias cores para poder ter poder sobre elas. Então, na obra, o vermir, esse pintor holandês, utilizava-se muito dessa cor azul, que era caríssima, né? Então esse azul ficou a marca do gênio de vermir. Então tá aí uma dica de leitura muito legal. Gostei muito as cores na arte. Gostei muito as cores na arte.